O homem está morto em frente a um comércio, o que é pior, em frente a companhia da polícia militar aqui de Peri, Peri. O crime aconteceu agora há pouco. A informação inicial que está sendo apurada é de que aconteceu uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial, houve reação e um dos supostos assaltantes acabou morrendo. Você vê aí esse grupo de pessoas formado aí em volta do corpo, o corpo está aí entre esse telefone público e o poste, ainda com o capacete na cabeça. Está de bruxos, né? Está de bruxos e pelo menos tem três perfurações nas costas. Está ali vestindo a camisa branca, calça jeans. Não podemos confirmar ainda se é o assaltante ou não. Pode ser uma vítima, mas ainda estamos aguardando. A informação inicial foi essa, de que seria um dos supostos assaltantes, que houve reação, o outro também acabou sendo baleado e está sendo levado agora para o Hospital do Subúrbio, dando entrada neste exato momento no Hospital do Subúrbio. Estamos aguardando informações da nossa produção para verificar junto com a 18ª Companhia. Vamos manter contato aí com o capitão Checos, aí da 18ª Companhia, em Peri, Peri. Observe, há poucos metros da companhia. E aquele homem parece que é suspeito e foi levado agora para a companhia. Então, houve algum desentendimento com os policiais militares que estão fazendo aqui a diligência na tentativa de prender os responsáveis por mais esse crime aqui em Peri, Peri. Observe aí a ousadia dos bandidos, se é que são bandidos. Atiraram em frente à Companhia da Polícia Militar. Uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial, mas até agora não temos informações se o corpo que está no chão, que o Robson está mostrando, vai mostrar agora, é do assaltante ou se é de uma vítima ou de algum cliente. Ele está com o capacete na cabeça e a moto logo à frente. E aí você observa os dois policiais militares guardando aí o local aonde aconteceu toda essa situação. Você observa que o rapaz está com o relógio dourado no braço esquerdo, ainda está com o capacete fixado à cabeça, calça jeans, tênis preto, camisa branca e jogado aí no chão. Não tem ainda identificação, né? Ainda não chegou a informação e a nossa equipe está apurando junto com a 18ª CIPM. Agora, Cali, então, olha, para quem está ligando a televisão agora, houve uma troca de tiros há pouco em Piripiri. Um baleado que foi encaminhado para o hospital e esse que acabou morto, não é isso? É isso, Cali, a informação que a gente... Eu sei que você está apurando aí, enquanto a gente vai conversando aqui. Oi, Jéssica, repete aí, por favor. A informação que a gente tem, olha, tem um homem morto em Piripiri, ou seja, houve uma troca de tiros ou aconteceram disparos agora. Então, um baleado foi encaminhado para o hospital, esse acabou morrendo. De onde vieram os disparos, Cali? É o que a gente também quer saber. A informação que nós recebemos agora também, da nossa produção, é de que parece que estava havendo uma perseguição em uma outra moto. Pelo menos foi isso que eu entendi. Observe que tem uma moto aí parada e tem uma outra moto, com uma moto preta, próxima ao corpo. Tem uma outra moto, próxima ao corpo. Então, vamos lá por aí, a nossa produção está se movimentando para trazer detalhes sobre este fato que aconteceu, repito, em frente à companhia da 18ª CIPM. Chega agora uma ambulância do SAMU. Não sabemos se é para confirmar o óbito, mas que já está morto, não há sombra de dúvidas. Não tem muito mais a fazer agora do SAMU, né? Observe agora, chega uma informação oficial. Reagiu o policial militar, foi que reagiu ao assalto, aposentado, policial militar aposentado, reagiu ao assalto e baleou os dois bandidos numa tentativa de saídinha bancária. Então, esse aí confirmado pela polícia, esse rapaz é suspeito de assalto. Esse daí é suspeito de assalto. O SAMU acaba de chegar para verificar se já houve o óbito, se ele já morreu. E a gente vai acompanhando aqui agora. O capacete parece que foi retirado ali da cabeça. Então, aí, quem está no chão é um suposto assaltante. Suposto assaltante é quem está no chão. O outro acabou fugindo. Mas parece que também foi baleado. Agora, deu entrada agora há pouco, e aí eu quero que a polícia civil, a quinta delegacia, dê uma checada, porque deu entrada agora há pouco, no mesmo horário que aconteceu este fato, lá no hospital do subúrbio, um homem se desbaleado, dizendo que estava sendo perseguido por um outro homem que foi baleado. É um suspeito e que precisa ser apurado. Aquele caso que nós verificamos agora há pouco aqui com a nossa produção. Mas a informação que chega é de que este que está aí no chão é um suposto assaltante e que teria cometido uma tentativa de saída bancária contra uma pessoa que é policial militar reformado e que reagiu ao assalto, matou um assaltante e o outro fugiu com a informação de que estava sendo, de que havia sido baleado. Nós estamos acompanhando todos os detalhes. Helicóptero Aquea Dourada ao vivo, mostrando para você em primeira mão. Meio dia e 46, e a nossa equipe trazendo todas as informações. Continua ali o pessoal do SAMU, verificando ali se há sinais vitais na vítima e é um suposto assaltante. Agora observe a quantidade de curiosos, a aglomeração de pessoas se acotovelando uma das outras para tentar ver de quem se trata, para tentar reconhecer o corpo. E a gente vai aguardando aí a definição do SAMU, porque somente o SAMU é que pode nos passar detalhes se a vítima morreu ou se ainda há sinal de vida. Parece que vai levar, hein? Parece que ainda está vivo, hein, Jéssica? Eles identificaram os sinais vitais, porque eles têm esse aparelhinho aí, né, que estava na mão. Exatamente. Ainda há sinais vitais, ele vai ser colocado na francha e ao que tudo indica, vai ser levado agora para o hospital do subúrbio. Não está morto ainda não, hein? Vamos acompanhando aí o desenrolar, acompanhando aí o resgate de um suposto assaltante que teria participado de uma saídinha bancária e foi baleado por um policial militar. Chegou agora uma nova mensagem dizendo que este homem não está morto. Tiraram o capacete aí, foi, Calil? Tiraram o capacete. Você que está acompanhando o seu efeito. Sem capacete, é jovem, é velho? Como é que estão as condições dele? Jovem de 25 anos de idade, aparentemente, de cavanhaque e está sendo colocado agora. Está sendo colocado agora. A gente pode tirar o efeito se ele está vivo, se não tiver sangue aí. Está vivo, está agonizando, foi colocado na francha e vai ser levado para o hospital pelo que a gente observa. Agora o colar. Olha aí, surpreendente então, o bandido que a gente achou suspeito, perdão, suspeito que a gente achou que estava morto, ainda apresenta sinais vitais. O SAMU chegou, constatou que ele ainda respira, está tentando levá-lo agora para um hospital para tentar salvar a vida desse homem. Foi baleado por um policial da reserva, um policial aposentado, parece que sofreu uma tentativa de assalto. Olha aí, aí a polícia agora tentando afastar a quantidade de gente, de curiosos, que foi até o local para facilitar esse salvamento, esse resgate, né, Calil? Exatamente. A dificuldade é muito grande porque as pessoas se acotovelam e estão empatando a passagem do pessoal aí do SAMU para que a vítima seja colocada no fundo da viatura. É um homem de aparentemente 25 anos de idade, usa cavanhaque e moreno, claro, agonizando, ainda há sinais vitais, e ele está sendo colocado ali na prancha e já com acompanhamento ali do pessoal da Polícia Militar da 18ª CPM está sendo levado agora para o hospital. Está agonizando. Não está morto. Levou pelo menos, pelo que eu pude contar, três tiros pelas costas. Talvez a tentativa de fugir da vítima que seria o policial militar. Vítima de uma tentativa de sair de abancar. E agora, trabalho aí dos policiais militares da 18ª CPM e também dos técnicos do SAMU já colocando a vítima na ambulância, seguindo agora ao que tudo indica para o hospital do subúrbio. E a gente vai acompanhar todo o desfecho desta situação. Fago inusitado, né? Quando se imaginava que estava morto, mas estava agonizando, ainda está com vida e sendo colocado agora na prancha, já dentro da ambulância e vai ser levado agora para o hospital do subúrbio, que é o hospital mais próximo aqui da unidade. Uma pessoa foi presa, você viu ali uma pessoa com a mão na cabeça, sendo conduzido por dois policiais militares e apresentado aqui na sede da companhia a poucos metros, a cinco, dez metros no máximo do local de onde aconteceu o parto. E muita gente se acotovelando. Muita gente que não tem o que fazer fica se acotovelando e não ajuda em nada. Agora, na hora que a polícia precisa de uma informação, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Agora fica essa curiosidade, gente com celular, gente que não tem o que fazer e deveria estar em casa trabalhando, está aí, olha. E podia estar em casa assistindo pela Record, porque a gente está onde está a notícia. Até criança, curiosa ali, uma menor ali, olhando. Quer dizer, um absurdo, né? Um absurdo, impedindo aí o trabalho. Sabe o que é isso também? É que as pessoas hoje banalizaram a violência, né? A violência hoje está banalizada. não ajudam em nada. O pessoal do São Bolívar já fechou a janela da viatura, da ambulância e agora vai seguir para o hospital onde vão tentar salvar a vida deste homem que está com pelo menos três perfurações a bala. Imagens exclusivas, helicóptero Aque Lourada mostrando o fato como aconteceu. Um homem baleado na porta de um comércio aqui em Periperi a cerca de 10 metros da companhia independente da polícia militar e a informação que chega é que um policial militar aposentado reagiu a uma tentativa de saitinha bancária e atirou contra os dois assaltantes que estavam numa moto. O assaltante que não conseguiu fugir foi no chão e foi este homem que você viu aí o socorro sendo dado ainda com o capacete da cabeça foi colocado agora dentro da ambulância está parado aqui os paramédicos estão neste exato momento fazendo os procedimentos necessários já fazendo a regulação e ele vai ser levado para o hospital do subúrbio ao que tudo indica e o trânsito agora fica complicado em razão de esse fato que aconteceu aqui em Periperi Jéssica valeu Tchau Tchau